Oi espantadas, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô bom, mas a receita que eu trouxe hoje, que eu vi na internet, eu desconjurei Porque é assim, diz que o pobre, ele não gosta de perder ponto pro rico O rico inventou o filé mignon, o pobre foi lá e inventou a linguiça O rico inventou a costelinha suína, o pobre foi lá e inventou a linguiça de porco O rico inventou o chester, pois o pobre foi lá e inventou a linguiça de frango O rico fez um banquete com boi, porco, frango, o pobre foi lá e inventou a linguiça mista O rico começou a embalar as carnes, pois o pobre foi lá e inventou aquela linguiça preta que vem no prastiquinho Sabe aquela, você tem que arrancar o prástico pra comer, porque se você comer com prástico e tudo é perigoso No outro dia, você cagar uma peça de premobil, o rico ficou perpétuo, gente Daí o rico foi lá e inventou o cupim recheado, pois o pobre não deitou Ele foi lá e inventou a linguiça recheada, que é o que eu vou fazer hoje, fubá A hora que eu vi essa receita na internet, eu falei assim, Crandial Spike, que delícia, eu quero Então, eu vou assim, eu vou seguir mais ou menos, porque a receita não é de um vídeo É um monte de foto que tinha, então eu vou tentar mais ou menos ver como que a mulher fez pelas fotos Parece que fica uma maravilha, mas eu falei assim, o pobre foi longe demais Mas antes, fubá, nós fazemos essa... essa carniça, ó Ai, Crandial Spike Nós fazemos essa linguiça recheada, carniça tava linguiça Vocês não viram o vídeo ainda das minhas férias lá na praia Nós compramos uma linguiça, fubá, que tava fedendo uma carniça, mas que, ó Que catingou o apartamento inteiro Os meninos queriam que eu não mostrasse, mas eu mostrei Vai tá aparecendo aqui, depois cê dá uma olhada Pense numa linguiça catinguenta, carnicenta Vai voltando aqui Eu preciso que cê se inscreva, fubá do céu Não seja carniça comigo Não tenha coração peludo Se cê tá assistindo até agora e não tá inscrito ainda Cê é um clandestino, não sejam desses Quem já se inscreveu, aperte o joinha pro YouTube ficar feliz E trazer mais gente pra ele oferecer meu vídeo pra mais gente Aperte o sininho também, fubá Que é pro YouTube avisar vocês que chegou vídeo novo Nem sempre ela avisa, mas se não avisar vocês vêm aqui do mesmo tipo Quem já fez tudo isso, já assistiu o comercial chato do começo Quer pra ajudar a pagar minhas contas, que não tá fácil a coisa Vamos fazer essa linguiça recheada agora, fubá do céu Bom, primeiro de tudo eu vou pegar uma cebola Eu não sabia se qual é cebola no mercado Então eu peguei essa daqui, fubá, nem sei se é essa A mulher falou que é pra nós fazer Falou não, tava lá na foto Que era pra fazer um vinagrete Então, eu vou picar primeiro um pouquinho de cebola Que é pra nós fazer nosso vinagrete aqui Se eu chorar no vídeo, gente Às vezes não é nem por causa da cebola Às vezes é nervo que eu passo É conta que a turma anda cobrando na rua É vontade de comprar uma roupa nova e não poder A vida da gente é assim às vezes, né Então, eu vou picar isso aqui certinho Pra sair bem fininho o nosso picado Olha que a churrada latindo lá fora, meu Deus do céu Daí entra o ladrão roubar a casa da gente É perigoso que a churra lembre a perna do ladrão Passa a gente honesta na rua e eslate Tá caindo tudo dentro desse potinho aqui Que eu peguei lá na casa da mãe, fubá Daqui a pouco eu mostro pra vocês Mas vamos conversando aqui Vou picando e vou contando pra vocês Eu lembro uma vez que eu fui trabalhar em Sorocaba, fubá Na verdade eu fui duas vezes A primeira vez que eu fui Eu fiquei 24 horas e voltei pra trás Não deu muito certo, não Na segunda vez eu fiquei Daí eu lembro que um dos meus primeiros serviços Era pra ajudar a fazer salada Num lugar que vendia comida Daí um dia a mulher mandou eu picar a cebola Hora que eu já tinha picado quase 60 cebolas, fubá Tava esvaído de chorar E picando aquela ceboleira Depois que eu piquei quase 60 cebolas Que a mulher foi contar pra mim Que tinha que descascar a cebola de picar Agora como que eu ia saber Se foi a primeira vez que eu piquei cebola na minha vida A mulher queria dar fim em mim, né Mas daí ela perdoou Fez eu catar casquinha por casquinha Que eu achasse no meio A casca que eu não achei Ficou por ali E vendeu do mesmo jeito pra turma A turma deve estar rotando casca de cebola até hoje Por isso que eu falo Tome cuidado com esse restaurante Que a gente tá dando vontade de chorar Se eu escutar uma música agora em inglês Que eu não saiba a letra Eu choro, gente do céu Eu choro que eu nem vejo Por que será que a gente chora, né? O que será que significa? Deve ser... Como que fala? É extinto da mulher selvagem De quando era na época das cavernas Ela chorava de nervo da vida dela Que ela não aguentava mais fazer comida pro homem, né? Daí foi passando de geração pra geração Ó, fubá Tá picadinho aqui, tá vendo? Agora Eu vou pegar um pimentão Que o dela eu vi que tinha pimentão lá também Deixa eu pegar só um pedaço do pimentão aqui Se não fica muito, né? Ó esse pimentão, gente Se você bate nele aqui, ó Mesma coisa batendo a pança da gente Quando tá embaixado, né? A mãe falava que a minha barriga Era a barriga de égua Quando eu era pequeno Eu ficava imaginando por que será, né? Deixa eu picar bem fininho aqui Então, pra nós picar as tirinhas Pra nós fazer os quadradinhos E vamos conversando de novo aqui A hora que eu tiver um cenário novo, fubá Daí eu pico na tábua Pra vocês poderem ver certinho Mas por enquanto vamos nesse Que cada um se vale com o cenário que tem, né? O importante é nós estar juntos aqui Nem que seja só eu, vocês Um bico de luz e a câmera Mas eu não abandono vocês não Pra cada cenário Um dia eu vou poder ter um cenário melhor Eu adoro pimentão, gente Vocês acreditam que depois de grande Que ensinaram pra mim Que pimentão a gente pode comer cru? Porque a mãe nunca fez cru na casa Só fazia cozida Então eu achava na minha cabeça Que a gente só podia comer cozido Daí esses tempos eu comi cru Achei tão gostoso Ó, já cortei essa tirinha aqui, ó Agora eu vou começar a cortar de assim Que é pra cair uns quadradinhos E fazer o nosso vinagrete maravilhoso E pimentão é gostoso, né? Fubá do céu Dá uma rotação Dá uma rotação Você chega a rotar verde Mas é uma delícia Eu gosto de pimentão no miojo Pico bem picadinho assim A hora que eu vou fazer o miojo Coloco o pimentão Que é pra ajudar a dar uma sustância, né? Porque miojo praticamente é um isopor A gente come de sem vergonha Pronto Piquei aqui também, fubá Agora pra ficar bonitinho o nosso vinagrete Pra não falar que fez Ai, o fubá fez de uma cor só Vou pegar um pedaço de um tomate também Cortar aqui na metade Depois eu como Eu gosto de comer tomate com sal Vocês gostam, gente? Eu adoro Vou picar aqui bem picadinho O nosso tomate também Isso aqui eu peguei no mercado Eu não peguei na casa da mãe Que a mãe pegou uns tomates feios Não sei de que que ela comprou Se eu olhar pros tomates Tava tudo carijó Falei assim Ah não, esses tomates não vai dar certo não Ficar pique bem fininho na sua casa Fubá Aqui eu tô picando mais o meninho Mas é porque tá ruim aqui De tá mostrando pra câmera, sabe? Mas você pique bem fininho Pro seu vinagrete ficar bonito Porque de repente um vizinho Se eu ver você fazendo Fala assim Ah, fulana é relaxado Pica grosso Pica que nem o nariz dela A turma é capaz de ir na sua casa Comer Falar que gostou E sair falando mar do seu vinagrete ainda Se for vizinho Então, nossa senhora Ô racinha Mas o meu há de ficar bonitinho também Não seja por isso Pronto, piquei Esse pedacinho do tomate que sobrou Eu vou comer Porque eu também sou filho de Deus, né? Ó, picou Agora vou dar uma misturada aqui Que é pra virar um vinagrete bem bonito Espera aí que eu já mostro pra vocês Pronto, fulba Ó, tá bonito o meu vinagrete? Tá bonito sim Tá meio grosso Umas partinhas Mas dá de ficar gostoso do mesmo jeito Agora, fulba Nós vamos pegar uma mussarela Pegar umas duas fatias Bem grossas Ó, tá até bonita essa mussarela E vamos desfalecer tudo ela, fulba Bem desfalecidinho Tem que ficar bem miudinho Eu podia falar pra vocês Que isso aqui é uma mussarela de búfala Mas na verdade Essa é uma mussarela de vaca braba mesmo Porque eu não tenho dinheiro Pra comprar de búfala 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 Mas desfaleça Bem desfalecidinho Que ela tem que ficar bem miudinha Depois que você fez com a mão Você faz com a faca Aqui assim, ó Que é pra turma também não falar Que você é relaxado Falar lá Picou tudo grossa a mussarela Ela é uma preguiçosa Uma relaxada Não deixa a turma falar mais do cê Faça as coisas com amor Faça com carinho Porque na hora de comer A gente não come com vontade Então, tem que fazer com vontade também Ó, desfalecidinho, fulba Tá vendo? Qualquer coisa se precisar Depois põe mais mussarela Tem que ir devagar Porque o preço não tá barato E já viu, né? Não dá pra rechear muito bem As coisas assim também Eu tinha pedido oito fatias A hora que eu vi o preço Vai cair dura e preta pra trás Falei, não, espera aí Seis fatias tá bom Que daí duas eu faço a receita O resto eu como com pão depois E agora, fulba Chegou a parte principal E nós vamos pegar a nossa linguiça Olha a pobreza, fulba Eu comprei três gomos de linguiça Eu comprei exatamente o que nós vamos fazer Porque não tá barato mesmo Eu comprei uma linguiça de frango Mas na sua casa Cê compra a linguiça do qual bicho cê gostar Se cê for uma pessoa vegetariana Cê compra uma linguiça vegetariana pra cê Então o que que nós vamos fazer? E nós vamos pegar a linguiça, fulba E fazer um corte assim, tá vendo? Bem na barriguinha dela Assim Então o que que nós faz? Primeiro nós vamos reganhar essa linguiça Vai ficar que nem beijo de mulher brava Que vai buscar marido na porta do bar Bem assim E nós vamos colocar aqui, ó Na travessinha E nós vamos reganhar as outras também, ó Cortar, separar elas aqui Que é pra não fazer turminha, né? E vamos cortar a barriguinha dessa também E reganha, fulba Ó E agora a última aqui, ó Na sua casa cê faz uma assadeirada, fulba Então eu tenho certeza que o turma vai querer comer Corraça pra ser mortiforme É a turma da casa da gente, né? Ó, reganha bem Ó, ficou as três bem reganhadas, fulba Tá vendo? Agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um pouquinho do nosso vinagrete E nós vamos colocar dentro delas assim, ó Aperte bem pra ir dentro da carne Vai acomodando bem no meio da boca da linguiça Aqui, ó Pera aí que eu já mostro pra vocês Ó, tá ficando assim, ó Tá vendo? Aperte que cabe Que nem barriga de mãe Sempre cabe mais um E na terceira linguiça aqui Que essa daqui já tava ficando com ciúme De não pôr nada nela Põe vinagrete, aperte bem Tá vendo, fulba? Vai ficar desse tipo Agora a lembida do boi, fulba do céu Nós vamos pegar um pouco da nossa mussarela E pôr em cima um pouquinho de cada uma dessas linguiças Ó, que facinho de fazer Qualquer um de nós consegue Não tem como ficar ruim um negócio desse Eu acho, fulba Se alguém falar assim Ai, que linguiça ruim A gente fala Vai reclamar lá do mercado Porque eu comprei lá, vem assim Não fiz a linguiça Já comprei feita Deixa eu pôr aqui certinho Mostrar pra vocês Ó, fulba Que bonito que ficou Tá vendo aqui? Agora nós vamos levar lá no forno Pré-aquecido já Assim que tava escrito E nós vamos deixar assar Por meia hora Trinta minutinhos lá no forno Então vou tirar essa panela aia Daqui Que aqui em casa tá parecendo feira do rolo Tem panela de tudo quanto é espécie Meu Deus do céu Tem panela preta Panela marrom Só não tem panela que brilhe Tem panela com gordura de ovo Com gordura de coxinha Com gordura de bife Vamos acender o forno aqui Vocês sabem que o meu fogão É um fogão semi-automático Que a gente acende primeiro Num pedaço de papel Espera pegar fogo E põe aqui Torcendo pra não pegar fogo Na cara da gente, né? E vamos deixar esquentar o forno aqui Depois que esquentou Vamos pegar nossas linguiças Então Eu nem sei se isso aqui vai no forno Meu Deus do céu Mas há de ir E vamos colocar aqui E deixar lá por meia hora Igual a mulher falou Vamos esperar pra nós ver se assa então Pronto, acho que já tá assado, gente Tá até cheirando já Deixa eu ver aqui Hum, parece que tá assado mesmo Deixa eu pegar aqui Tá pelando de queno Olha que bonito que tá Vou deixar dar uma esfriada aqui Já mostro pra vocês Ai que queno Ui Olha que parece que tá uma delícia Fubá do céu Veja de pertinho aqui Eu deixei mais ou menos Uns 35 minutos lá no forno Depois desliguei e deixei lá mais um pouquinho Acho que depende do forno, né? A mulher disse 30 O meu parecia que com 30 Não tava bonito ainda Mas olha agora, fubá do céu Ninguém disse que fui eu que fiz Quero ver pra limpar essa travessa depois Olha a cor Tô com medo de precisar pinchar essa travessinha Ai, olha só Eu gosto tanto dela Eu hei de limpar Agora, eu não sei como que come Essas coisas Se vai pro prato Acho que vai no prato Com garfo e faca, né? Mas aqui não dá certo com garfo e faca Então eu vou cortar aqui, ó Ai, tem uma casquinha por cima O fubá do céu E a casquinha do queijo Vou cortar aqui pra poder pegar um na mão Pra comer com vocês Ai, desgruda facinho Só porque eu falei Tem um bracinho grudado aqui Espera aí Ai, aqui, ó Deixa eu pegar a cacuinha Pra vocês poderem ver Olha como desgruda facinho aqui, ó Então eu vou colocar esse daqui no paninho No paninho não, ai No paninho Colocar aqui no guardado no papel Pra não poder comer Pra ver que sabor que tá O recheio ficou tudo em cima aqui, fubá Hummm O cheiro tá maravilhoso, fubá O cheiro que vocês vê Deixa eu assoprar Porque tá tão quente Que é perigoso grudar no salto da boca Eu saí correndo gritando Que nem o satanás na rua Ai, dá vontade de experimentar logo Nem que queima a boca, né Espera aí Hummm Fubá do céu, que delícia Olha de perto aqui Essa casquinha que fez de cima aqui, olha Hummm Chega a estralar Olha, eu falo que pobre se vira Um jeito novo de comer linguiça Chega de linguiça frita A moto agora é linguiça recheada, fubá Gente, que delícia Esse é o negócio que você fazer A turma não vai acreditar Porque ninguém fala que é uma linguiça isso Dá a impressão que é uma coisa finíssima Pegada lá no restaurante Não é verdade? Vamos comer um pedaço aqui Hummm Olha, vou gostar pra vocês Fica uma casquinha aqui em cima assim, ó Essa casquinha tem um sabor Que vocês não imaginam Gente Espera aí, mais um pedacinho Hummm Isso aqui não é uma linguiça Isso aqui é um delírio Que gostoso Olha, eu já gostava da linguiça de frango Agora Eu vou dar de comer só desse jeito Hummm Tá certo que o meu gajo chegou a berrar lá De ficar 35 minutos ligado, né Mas pelo menos vai gordura, né fubá Pra quem tá querendo emagrecer Eu acho que já ajuda também Hummm Que gostoso Agora pensa no churrasco disso, fubá Se na carne dura, preta, seca Daquela mais barata Os vizinhos já vêm pedir Imagina isso aqui Vem gente de outra cidade Saber o que você tá assando Que delícia É uma das coisas que mais gostoso Eu já fiz aqui no canal Hummm Que delícia Deliciosa Fubá Na churrasqueira também Você faz só um bapho Por cima assim Diz que pra poder assar bem E pode ser no forno E vocês viram fazer Faça boba Depois você conta pra mim Fubá Espero que vocês tenham se divertido Mesmo de verdade Aqui embaixo É uma playlist Cheia de vídeos De vocês Tem um monte de as coisas Espero que vocês tenham pegou A carreta de lombriga Que dessa vez Eu enlombriguei vocês Eu tenho certeza Aqui do lado Tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assista um dos dois Sorria sempre Sorria bastante Fubá Tá começando a semana Começa sorrindo Não importa se tem conta Não importa se tem problema Vai que vai Fubá Muito obrigado Por ver vocês até aqui Tchau Até o próximo vídeo